Nós vamos para o intervalo comercial, mas só vou, em sua homenagem agora, doutor, com música. Cantem, cantem, Márcia e Marcelo. Minha vida é linda, meu coração está completo. A senhora ilumina essa família com afeto. Seu amor é o aconchego que aquece a nossa alma com o seu jeitinho meigo. Meu coração, ela acalma. Aqui neste lugar, não existe solidão. Ela sabe me mostrar o meu caminho, a direção. Este pedaço do céu foi delina que nos deu. Ele tem sabor de mel. E o melhor é todo meu. A vida na roça é feita de simplicidade. E a noiva do Cordeiro é pra quem ama de verdade. Com a voz e o coração e todo o meu amor, peço a Deus nosso Senhor. Seja eterna. Seja eterna. Seja eterna. Telina a nossa flor. Voltamos Brasil, agora tem uma roda de viola, de sampona, sertaneja, caipira Uma mesa feita Mesa linda Mesa de quem gosta de tomar café Cafézinho Café é bom demais Cafézinho de Minas Gerais, não é, Fia? Cafézinho de Minas é bom também Ó, Barra de Saia, Elisa Marim, Violão e Voz, Adriana e minha amiga Sanches Sanfoneira e voz Agora a dupla Márcia e Maciel Sejam bem-vindos Muito obrigada Diretamente Da Noiva do Cordeiro Da Noiva do Cordeiro Sabe, que é uma comunidade, perto de Belo Horizonte, 60 quilômetros de Belo Horizonte Eles são família, eles moram em 300 É uma comunidade de família, 300 pessoas Meu Deus Tudo de uma única família De uma única família 300 pessoas da mesma família É, tudo parede No final do ano tem amigo secreto? Tem Com certeza Mas a gente costuma dividir, sabe, porque senão fica 8 horas É, aí divide crianças, homens, as mulheres, que são da horas demais A gente fez uma vez, passou a noite É muito tempo De tentar adivinhar as características Olha só, primeira vez que eu ouço Eles são muito interessantes Eles vieram semana passada, as meninas que dançam, a que faz cover da Lady Gaga Que é irmã dela A Keila Gaga A Keila Gaga, que faz cover da Lady Gaga Maravilhosa E eles vivem numa comunidade que agora estão vendendo, plantando tangerina, mexerica É, mexerica Minas Gerais, a gente fala mexerica É, mexerica É muito sustentável, é pouca coisa que a gente compra no supermercado, 90% a gente Arroz, feijão, o que mais? E a gente planta pro consumo e o que sobra, a gente comercializa no CEAS, em Belo Horizonte Hoje mesmo tá tendo uma feira da Noiva do Cordeiro, que é nas quintas, perto da Assembleia em Belo Horizonte Noiva do Cordeiro É, aí só produto da Rosa Vem gente, sabe, do exterior, vários lugares já pra fazer matérias, né? É muito interessante Que demais É porque é uma história diferente Tudo é primo Tudo é primo Se imagina arrumar uma briga, você já imaginou arrumar uma confusão com o dele? Na cidade, na cidade, eu vou falar pros meus primos que você mexeu comigo Peraí que eu já ouviu, tem nó aparente Noiva do Cordeiro em mim Vem os primos Acaba me dando tempo de brigar Noiva do Cordeiro é da paz Não dá não Não dá não Se alguém arrumou uma confusão, vai falar assim Eu arrumei uma confusão, olha aí Vou contar pros meus primos 299 primos, não é nó? É, não, né? Ninguém vai caçar a briga Ela fala assim, a gente não caça a briga não E nós aqui só pensando Não, se eu mexer comigo, eu vou chamar meus primos Aí vem os primos 1, 2, 3, 4, 10, 100 Pior é que eu não posso nem falar muito Porque a minha família também é muito grande no sul, né? Sou gaúcha E nós também A gente também Tem a horta, tem a roça Eu nasci na roça Eu também nasci na roça Criei na roça Tirava leite, fazia queijo, ia pra roça Então isso é muito maravilhoso Quantos na família? Quantos irmãos você tem? Eu tenho só um Ah, tá Mas a família, juntando família de pai e mãe, menina É um fuade, gente Né? E muita gente ainda trabalha com isso Ainda se sustenta com a roça, né? O próprio produto ali Eu sou maravilhoso Também sou mineira, vacino na roça também Todo mundo da roça aí Todo mundo da roça aqui Menos essa aqui Eu não sou da roça, mas eu tô na roça há tanto tempo Você é tanto tempo? Você tá em mim há tanto tempo? De onde vem a sancora, amiga? Olha, eu sempre falo que não fui eu que escolhi isso daqui Te escolheu Me escolheu Onde? Um dia, eu me lembro Eu tocava com o Itamar Assunção, um artista Um dia ele chegou em casa e falou assim Olha, tem uma sancora em casa que ninguém toca Já que você toca umas coisas com tecla Porque eu tocava teclado, piano Eu vou deixar aí pra você Eu sempre falo que a sanfona que se vestiu de mim E eu saí tocando E aí eu virei a sanfoneira Nunca mais O piano virou um segundo instrumento E eu realmente saí tocando Como se eu soubesse a vida inteira Tu nunca fez aula, né? Eu saí tocando Ela é abusada mesmo Ela é abusadíssima Por isso que eu falo que é ela que me escolheu E essa avó sua também Abusada também Abusada Abusada Deus foi muito gentil Na verdade eu falo que Deus foi muito gentil Só voz afinada aqui E eu desafinada, né gente? Não é não Cada um com seu talento Cada um, né amiga? Por isso que eu gosto de minha amiga Olha você É maravilhosa Há muitos anos Cada um com seu talento Gente, você sabe que isso aqui é pra vocês, hein? Vocês podem ficar com vontade de fazerem comer Mas vocês vão cantar, fica preocupada É o chocolate no dente Daqui a pouco eu vou cantar Daqui a pouco a Nani fala Canta! Exatamente Não, a gente vai comer sim Eu quero provar essas coisas Estão com cara boa João Borges Imagina a tela Quero ver o Instagram Pra já divulgar agora Que aí a gente vai rolar um bate-papo E eu vou pedir uma palinha deles aqui juntos Quer ver? Barra de saia Aê Vamos lá Essa vedente com a moça Olá Olha a Adri de Chapéu que linda Viu? As ondas de Chapéu Olha a gente Num show que a gente fez recentemente Aqui em São Paulo No Revelando São Paulo Foi uma homenagem às Galvão Com a Meire Galvão Uma semana depois Infelizmente a gente perdeu a Marilene Mas ela continua muito forte Na história que ela construiu Na história que elas construíram E que agora a Meire continua tocando aí em frente Em nossa agenda de show Que tem sido generosa Graças a Deus É só entrar no Insta Barra da saia Tem tudo lá Tudo lá Todas as redes Tem telefone Tem Facebook Spotify Tudo Youtube Tudo barra da saia Até o Pix Gente, se quiser Ah, se quiser passar A gente também aceita Agora é isso, né? Até o Pix Se quiser fazer um Pix A gente tá aceitando Pix, pode ser Pix também Pix também aceitamos Instagram aqui também João Borges Imagem na tela Se quiser pode comer Gente, ó Olha lá Márcia Maciel Eu quero roubar um moranguinho Esse aqui, ó Deve ter que ver Olha lá Vou mostrar É, tudo chocolate mesmo Meu Deus Glória Vou fazer assim Eu vou deixar Vou convidar vocês dois Por favor, pra cantar E as duas vão comendo Porque vocês vão revezando Vamos dividir aqui, ó Combinadíssimo Combinado Aí vai cantar Com a moda de viola Boa, chonada O rosinho danado de bom Agora tem o balé Tudo parente, ó Tudo prima Sobrinha, filha Eu já também já sou parente dele Mas o bom diz que você não precisa nem pegar ninguém fora O cachê fica na família Olha lá, ó Fica bem subindo Meu coração tá pisado Como a pôr que murcha e cai É triste a saudade longe de você O amor nasce sozinho Não é preciso cantar Não é preciso cantar A paixão nasce no peito Falsidade no olhar Você nasceu para outro Eu nasce para te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho o meu canarinho Eu tenho meu canarinho Eu tenho o meu canarinho Da saudade da floresta Eu tenho a saudade de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Aê!